Foi feito um paliativo nesse momento Que vai retornar de novo ao problema A máquina veio nesse momento exato Tá vendo aqui as marcas da máquina? Desobstruiu temporariamente Porque a terra foi colocada logo ao lado Quando a maré encher o problema Continuará existindo Ou seja, crime ambiental Claramente crime ambiental E a solução é essa aí Que a brilhante embasa Ainda tem pessoas que querem culpar a população O povo, a sociedade civil Se tivesse sendo feito Um serviço completo pela prefeitura de Salvador A prefeitura que mais trabalha no Brasil E o governo do estado não estaria assim Por que o governo do estado? Porque a embasa é uma empresa estatal Majoritariamente o dono é o povo E é assim que tal Por que a empresa de limpeza não coloca um contêiner logo ali? Por que a prefeitura não regulamenta isso? Esse problema tá resolvido, será? Porque ali a terra foi colocada ali do lado A maré é logo ali Assim que a maré encher O problema continuará Sou Luiz Lima E essas são as brilhantes imagens de Salvador, Bahia Aqui é Tubarão, subúrbio de Salvador Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau